Você sonhou com peixe? Peixe é sinônimo, peixe é símbolo em se falar de sonhos. Peixe é símbolo de paciência, intervenção divina e também de recompensa. Você pode pescar um peixe, você pode comer um peixe assado, cozido ou frito. O que você está vendo na vida desperta é a recompensa por algo no qual você tenha gastado a sua energia, a sua dedicação, o seu tempo. Mas pode haver intervenção divina para que chegue em suas mãos aquilo que você quer, aquilo pelo qual você lutou. Muitas vezes, para trazer algo para você, o cosmos precisa fazer intervenção no astral de muitas pessoas. E é disso que o sonho com peixe fala, que aquilo que a pessoa espera chegará na vida dela mais, pode não adivir pelas vias habituais, mas virá segundo entendimento, segundo atuação de intervenção cósmica. Porque somente o Todo-Poderoso tem 100% das informações da vida de todos os envolvidos naquilo que você está buscando para a sua vida. Teve uma pessoa que sonhou com peixe e ela compartilhou conosco. Diz o seguinte, Oi Elias, tive dois sonhos nessa noite. No primeiro sonho eu chegava na casa da minha mãe e em cima da mesa havia um prato com peixe cozido ao molho e com legumes. Porém, eu provei e o sabor estava muito bom. Senti alegria e algo me dizia que aquele peixe foi preparado por mim mesma. É claro, é trabalho seu, é dedicação sua. Você está degustando ali algo pelo qual você lutou. O segundo sonho, eu estava na igreja sentada com o meu filho e uma mulher foi até mim e disse para eu ir sentar em outra cadeira, que estava reservada para mim. Olha só, uma pessoa chegou e disse para ela que havia uma cadeira reservada para ela na igreja. Com certeza esse sonho está falando ali de um convite para assumir algum papel importante, algum ponto de destaque aí chega na vida da sonhadora, aonde dá algum privilégio para ela e alguma honraria. É muito bom sonhar que alguém reservou uma cadeira para a gente em sonho. Significa que a gente está sendo visto como pessoa merecedora de crédito, pessoa merecedora de privilégios. Eu até tenho a playlist Sonhos com Cadeira. Dê uma olhada nessa playlist porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde eu tenho todas as minhas playlists disponibilizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Então, no primeiro sonho, ela teve prazer porque ela degustou o peixe e ela gostou. Sempre quando em sonho nós comemos algo e gostamos, está sinalizando alegria, prazer, melhoria na vida. As coisas boas estão acontecendo. Eu tenho a playlist também Sonhos com Sentimentos e Emoções, e as emoções ou os sentimentos que ela obteve nesse primeiro sonho foi muito bom porque ela gostou do que comeu. No segundo sonho, com certeza, ela teve novamente bons sentimentos, ali boas emoções, porque com certeza ela se sentiu bem quando alguém chegou pra ela e disse que havia uma cadeira reservada pra ela. É claro que é por um bom motivo, é claro que é pra exaltá-la e não pra humilhá-la. Então, com certeza, está chegando alguma surpresa muito agradável aí, em virtude de trabalho prestado. Alguma coisa a sonhadora fez que surtiu efeito positivo, foi bem visto, foi bem avaliado. É um sonho, na verdade, extremamente positivo. Se você sonhou nesse sentido, tão somente alegre-se e agradeça de coração. Existem alguns sonhos com peixes que eles são enganosos. É aquele sonho onde a pessoa está pescando um peixe muito grande e parece que é algo muito grande que está entrando pra vida da pessoa. Mas, na verdade, o sonho está simplesmente ilustrando as dificuldades que o sonhador enfrenta, porque é um peixe muito grande e dá muito trabalho pra tirar da água. A menos que o peixe seja tirado da água com facilidade e com a ajuda de mais pessoas. No caso, na vida desperta, a pessoa obtém uma recompensa grande com a ajuda de terceiros. Não é bom sonhar com peixe se o peixe estiver com gosto ruim, se o peixe estiver podre. Peixe podre significa energias negativas, prejuízo, pessoas maledicentes. Se o peixe está na sua mesa, na sua casa, muito provavelmente a pessoa que sonha que está tendo peixe na mesa é uma pessoa que se preocupa muito com o entorno. Ela tem uma preocupação com os familiares também sempre, porque o peixe também é um símbolo da família. Dois eventos, na Bíblia pelo menos, falam de peixes, dois adventos excêntricos. O primeiro é a pesca, onde Jesus Cristo vai para o barco e os peixes vêm automaticamente para a canoa, para o barco. E o barco fica lotadinho, cheinho de peixe. E Jesus Cristo não precisou nem esticar rede, nem lençol, nada. Simplesmente com o seu magnetismo, ele atraiu tudo aquilo de que eles precisavam naquele momento. Um outro advento narrado pela Bíblia relacionado a peixe é aquele advento onde ele vai fazer uma palestra e alguém reclama que não tem comida. e ele faz ali aparecer muitos peixes e muitos pães. Então, o peixe está muito ligado ao que é espiritual também. Com certeza, a pessoa que sonha com peixe é uma pessoa que se preocupa muito com a própria espiritualidade. e na vida desperta, provavelmente tem religião e tem dedicação espiritual aí para mais ou para menos naquele ponto de vista que ela julga ser verdadeiro e que está, é claro, ligada a preceitos cristãos. Prezado internauta, Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou ao meu canal é porque você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Aqui no meu canal eu trato também de assuntos imprescindíveis como a expansão da consciência e desenvolvimento interior. Dê uma olhada nas minhas playlists porque elas vêm muito a somar na busca pelo aumento do seu saber e também pela resolução dos problemas que você tem. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.